Olha, a Copa do Mundo tá rolando na Rússia e os melhores do mundo estão desfilando por lá. E aqui na Tijuca Veículos da Avenida Ipanema, ah, tem uma seleção de ofertas pra você! Então não perca tempo, a seleção da Tijuca já está aqui no pátio renovado, estoque totalmente novinho pra você trocar de carro, hein? São carros com garantia, procedência e claro, condições especiais pra você trocar o seu carrão. Acelere! Confira a seleção da Tijuca, que preparamos pra você! Sonic Hat LTZ, carro lindo, já tá na sua tela, hein? 2012 carro 1.6, automático esse preto tá demais, hein? É um lindo Hat Premium, são muitos opcionais de fábrica nesse Sonic automático, qualidade desse carro é indiscutível, hein? Quem tem, comprova! Ótima manutenção e muito estilo, olha só esses bancos em couro, tem ainda painel digital, airbag, rodas e liga leve e muito mais! Venha ver de perto! Esse carro é segundo dono e acabou de chegar no estoque da Tijuca. Só 34.500 reais pra você aproveitar! Uno Atrative 1.0, carro com quatro portas, metálico, esse cinza tá lindo! Carro é 2017, hein? Quando você pensa em Fiat Uno, pensa em carro básico? Ah, pois é, está enganado, hein? O Uno Nova Geração vem com muitos opcionais de série, tem airbag, ABS, computador de bordo e esse aqui tem som, sensor de estacionamento, tá imperdível! É economia, conforto e segurança pra você em um só carro! É esse Uno Atrative que pode ser seu! Ah, você quer financiar esse Uno? Que é segundo dono? Parcelas com entrada, mais 48 vezes, de 799 reais mensais! Agora tem utilitário pra você! Na seleção da Tijuca, essa estrada de vento estendida tá linda, hein? Motor 1.8, metálica 2014. Não tem pra ninguém! A estrada é campeã de satisfação e esse modelo, é, esse modelo com cabine estendida pode ser seu essa semana! Traga o seu utilitário para ser avaliado! Aqui na Tijuca nós aceitamos o seu carro na troca, hein? E você sai daqui com essa picape cheia de opcionais, novinha, novinha! Tem airbag, ABS, olha, tem computador de bordo, protetor de caçamba e muito mais! Preço à vista especial nesta estrada, único dono, só 45,900! Olha que new beetle bacana na sua tela, 2.0, o motor desse carro é sensacional, hein? Carro esportivo, acima de tudo, automático! É uma raridade, hein? Esse é especial para os apaixonados pelo new beetle! Modelo que você só vai encontrar aqui na Tijuca, é claro! Tem teto solar, bancos em couro, câmbio Tiptronic, airbag, ABS, segundo dono esse carro preparado pra você! Pode procurar por aí que você não vai encontrar, hein? Esse new beetle está único! É único! Impecável! Todo equipado e com parcelas de financiamento que cabem no bolso! Com entrada você paga só R$ 7,99 mensais! Acelere! Ah, gostou desse new beetle? Sem entrada! É muita facilidade pra você e esse estoque está demais aqui na Tijuca! Aproveite! Entre em contato com a loja! No horário comercial você liga no telefone fixo 3223 1454! Olha, o site está renovado, cheio de ofertas, é claro, pra você conferir tudo dessa loja! TijucaVeículos.com.br No blog tem novidades sempre! LoucosPorCarro.com.br É aqui na Avenida Ipanema, Zona Norte, pra toda a nossa região metropolitana! Ah, pelo WhatsApp! A jogada é rápida! E pra você fazer um bom negócio, tá na telinha! 99808 1454 As melhores ofertas nessa Copa do Mundo Está aqui na Tijuca! Além do que se vê! Brasil!